Uma maneira rápida de tirar print no Poco M4 Pro ou no Poco M4 Pro 5G é deslizando três dedos na tela para baixo. E é isso! A imagem será salva na sua galeria de fotos. A segunda maneira aparece quando você desce a barra de atalhos. Depois basta tocar no ícone de capturar tela. Se quiser, você também pode fazer do modo tradicional. Para fazer o print da maneira tradicional, é só apertar e soltar rápido e, ao mesmo tempo, os botões de diminuir volume e de desligar, ligar. Funcionou? Então diga qual método você gostou mais e se inscreva para ver mais vídeos curtos aqui no canal. Legenda por Sônia Ruberti